Eu tô cansado em você e eu também Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu que eu te balei Vem comigo que sou eu te balei Vem comigo que sou eu te balei